É verdade o que vocês estão vendo, galera. Unboxing Simulator aqui no canal. Mano, quanto tempo faz que a gente não joga esse jogo, galera? Bom, vocês pediram muito pra eu voltar com Unboxing Simulator aqui no canal. Estou eu aqui, ó, mano. E, mano, ó como que é o azar. Eu acabei de entrar no servidor e simplesmente tinha spawnado aqui. Eu acho que era uma da caixa, daquelas caixas raras. E o pessoal conseguiu completar e eu não peguei porque eu cheguei atrasado, mano. F pra mim. Bom, galera, como vocês pediram muito pra eu trazer Unboxing Simulator aqui no canal, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa muito especial, beleza? Que é liberar todo o passe do Unboxing Simulator, tá? Pra quem não sabe aí, mano, provavelmente vocês sabem porque vocês aí jogam mais do que eu. Eu que voltei a jogar agora, tá? Existe agora o passe de batalha aqui, ó. E o meu já tá no nível 10, beleza? Porque eu fui liberando tudo aqui. E a nossa intenção é liberar todo esse passe de batalha até o número 30 aqui. E abrir, né, mano, todas essas perks aqui pra essas caixas aqui pra tentar pegar as perks novas, beleza? Bom, como eu fiquei muito tempo sem jogar, galera, eu não estou manjando absolutamente nada de Unboxing Simulator. Então, quem joga e quem manja, deixa aí nos comentários as dicas pra mim poder voltar a jogar, beleza? E eu também queria mostrar pra vocês um negócio, mano. Deixa eu vir aqui nessa área, aqui na área do pirata. Se liga só, que da hora isso daqui, mano. Eu entrei pra um clã do PH, né, PH, que é os Perk Hunters. Se eu não me engano, tá? Não sei se eu tô falando besteira ou não. Eles são o maior clã BR que existe de Unboxing Simulator. Por enquanto eu não tô na PH original, né? Eu tô na PH teste, como vocês podem ver aqui, ó. Eu tô na teste porque como eu não sei jogar ainda os negócios de guerra e clã e tudo mais, eu ainda não tô manjando nada ainda dessa atualização. Então eu tô aprendendo e depois talvez eu entre pra PH original, beleza? Então vamos... ó, eu acho que vai começar a guerra daqui 10 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui pro meu clã, deixa eu teleportar aqui pra minha área, porque lá eu acho que a gente consegue também fazer, liberar as coisas lá, pagando os tickets. E eu vou ficar esperando aqui pra ver se alguém vai querer ir guerra, mano. Vamos ver se alguém entra pra ir uma guerra com a gente. Como eu sou meio ruim aqui na guerra, talvez se eu for, a gente vá perder, né, mano? Tinha que entrar alguém. Eu vou mandar aqui, ó, no PH teste, eu vou mandar aqui, ó. Alguém pra ir war. Vamos ver se alguém vai war comigo ou não. Eu mandei lá no chat do clã, vamos ver se alguém vai war com a gente, tá? Seguinte, o que que eu tô fazendo aqui nesse jogo? Eu sei que eu tenho que liberar o trade aqui, ó, só que eu ainda tô em quest. Então eu preciso fazer mais três clã wars aqui, ó, pra conseguir liberar a quinta quest pra poder liberar o trading aqui das perks e hatch e tudo certinho, beleza? O que que acontece, galera? Aqui tem o Battle Pass, né, a gente já vai liberar. Eu acho que eu já vou começar a liberar aqui. Só que pra liberar a gente precisa de tickets, beleza? Ó, eu tô com dez, dez não, eu tô com, eu acho que eu tô com um pouco mais, mano. Quantos eu tô? Como que eu vejo aqui, mano? É inventário e acho que em misc, né, ó, tô com 429 tickets aqui. Eu não sei se isso daqui vai ser o suficiente pra gente poder liberar todas as caixas, mas vamos ver se a gente consegue liberar tudo aqui, se eu não conseguir a gente comprar mais e vai liberando, beleza? Inclusive, eu queria dar um salve aí pra galera da PH, que, mano, os caras foram super receptivos e me explicaram como funcionam as coisas aqui por enquanto. Muito obrigado a galera da PH e a Tini, acho que é Tini o nome dela, não sei. Foi me explicando tudo certinho, me adicionou no Discord, então valeu a galera aí da PH, beleza? Vamos abrir aqui rapidão, ó, tô com três Winter Crate aqui que eu abri lá o negócio, a gente também vai abrir elas, mas enquanto a gente não abre ela, vamos começar aqui a Battle Pass, mano, eu vou já liberar aqui, ó, mano, eu vou liberar o dez, onze, doze, treze, olha isso, mano, vai ficando muito mais caro, galera, dezesseis, dezessete, dezenove, vinte e um já, mano, nossa senhora, mano, já vai acabar meus negócios, vinte e cinco, meu Deus do céu, mano, olha isso, galera, nossa senhora, mano, vai acabar, quer ver, vai acabar, não vai conseguir liberar tudo, eu vou ter que comprar mais, eu vou ter que comprar mais, olha isso, mano, meu Deus do céu, mano, acabou meus tickets, acabou meus tickets, galera, vamos ter que comprar mais, vamos comprar esse de dois mil e quentos logo, porque provavelmente a gente vai ter que usar mais tickets aqui durante o jogo, beleza? Então eu já vou comprar esse de dois mil e quentos aqui mesmo, pra gente ficar cheio dos tickets aqui, pronto, tô com os quentos tickets tudo de novo, vou liberar tudo até lá embaixo, mano, depois a gente vem pegando todas as caixas aqui, mano, nossa, a última vai ser cinquenta, certeza, mano, quer ver? Não, ah, era quarenta e sete a última, beleza, agora vamos fazer aqui, ó, pra gente poder ir dando claim tudo, vamos liberar tudo aqui, vamos dar claim tudo, pronto, já liberamos, não, ainda não, vamos liberar essa, liberar essa, liberar essa, vamos liberar todas aqui, ó, eu ganhei dois aqui, liberar essa, 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 vamos liberar todas as caixas e depois a gente vem abrindo e vendo o que que a gente vai ganhar nessas caixas aqui, beleza? Nossa, seis tickets aqui ganhava, nossa, ali ganhava mais dois, mano, eu não vi que ganhava todos os tickets assim, mano, eu podia ter ido pegando os tickets, mano, meu Deus do céu, eu acho que só vem uma de perk, velho, eu não acredito que só vem uma de perk, mano, lá embaixo, velho, é isso, mano, vem várias common crates, mas a de perk só vem uma, mano, nossa, mano, isso é muito injusto, velho, nossa, essa daqui é do que? Common Box Perk Crate, olha, essa daqui é Common Damage, nossa, mano, vai ser, ó, Common Basic, nossa, mano, vai ser muito da hora, beleza, então a gente já ativou tudo aqui, já estamos cheios das caixas, agora vamos abrir essas caixas aí, né, mano, vamos pegar aqui, ó, e já vamos abrir, acho que não vai dar nem tempo pra gente poder ir lá com tanto de caixa, ó, a de material crate, eu acho que eu nem vou abrir, mano, a de material crate, porque, mano, só vai vir material, velho, vamos abrir essa daqui primeiro, as primeiras, podia ter um negócio pra ir mais rápido, né, mano, pra abrir essas caixas aqui, opa, ah, mano, eu achei que já ia cair aqui uma box, ah, mano, triste, velho, triste, podia abrir tudo uma vez também, né, mano, ia ser muito melhor se abrisse tudo uma vez, mano, beleza, mais uma material, de boa, vamos ver o que vai vir aqui, eu quero uma damage, mano, vai uma damage, pelo menos tem que sair uma damage, uma damage tem que sair, galera, eu vou abrir 16 caixas, mano, se não abrir uma damage, eu vou ficar muito triste, mano, outra material, opa, 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 ai, podia ter sido, mano, podia ter sido a box, ah, mano, de perk, velho, ah, outra material, mano, só vem material, galera, eu não tô acreditando, velho, vamos ver o que vai vir aqui, vai, uma damage, uma damage, ah, mano, bom, vai, vai, ah, mano, só vem material, velho, eu não acredito, mano, nossa, eu tô muito triste, velho, vai, 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 bote um, bote um, ah, mano, triste, 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 bora, bora, quem confia, então, quem não confia, dita capa, 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 mais outra material, mano, eu não acredito, galera, só vem material nesse negócio, mano, chega de material, mano, eu não sei se material também é bom, às vezes material é bom, né, mano, eu não sei, mais uma material, só vem material, se fosse bom, né, mano, não viria tanto, provavelmente, ó, vai, 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 ah, outra material, velho, só vem material, velho, eu não acredito, mano, a gente abriu 10, às 10 vieram material, ó, opa, ah, mano, uma potion, mano, beleza, 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 essa potion aqui, é, podia ser uma melhor, né, mano, podia ser, tipo, uma, oh, 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 ai, quase, galera, quase uma damage, mano, quase a gente pegou a damage, mano, ah, galera, eu não acredito que vai sair uma perk, mano, a gente abriu 17 caixas e não vai vir uma perk, mano, ah, não, tem que vir pelo menos uma perkzinha, vai, 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 outra, mano, poção, velho, ah, não, galera, F demais, hein, mano, vai, 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 vem uma boa, uma boa, uma boa, uma, outra material, velho, eu não acredito, mano, que tristeza, mano, não é possível, mano, bora, poxa, ah, mano, por favor, mano, vai, vem uma, mano, eu só quero uma, outra, poxa, ah, galera, essa aqui tá muito triste, mano, tá muito triste, mano, beleza, vamos agora abrir, ó, tem a, essas aqui, tem a potion crate, tem a rara, a rara legal, dá pra gente abrir e também dá pra gente abrir a winter, vamos abrir as winters aqui, ó, que às vezes pode vir alguma coisa boa dentro da winter, vai que vem uma como aqui dentro, vamos ver, ó, veio uma, uma poção de eventos, aqui é bom, isso aqui é bom pra usar, pra gente poder farmar lá e tentar pegar o eteral, que é, opa, ticket, ah, mano, não veio ticket, veio outro event, mano, tamo sem sorte, chat, tamo sem sorte, tamo sem sorte, mais uma de evento, mais uma de evento, beleza, ó, agora vamos abrir qual, mano, vamos abrir, ó, a potion, mano, acho que nem vale a pena a gente abrir, mano, a potion é material, acho que nem vale muito a pena a gente abrir, mano, são muito ruins, mano, vamos abrir a rara, velho, a rara tem que vir alguma coisa boa pra gente, mano, vem uma damage, por favor, na, ó, ó, opa, foi quase, de primeira, tamo chegando lá, galera, quem confia, digita um, mano, quem não confia, digita a capa, capo, 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 mano, ó, ó, opa, aí, mano, veio uma box work, velho, GG, mano, bora, mais uma, mais uma, ó, 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 vai na damage, ui, quase, galera, foi na potion, mano, eu não acredito, mano, que tristeza, velho, bora, bora, damage, para, boa, mano, uma damage, mano, GG demais, velho, GG demais, mano, só falta a gente pegar o, 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 o negócio lá, mano, como que é o nome daquela, o Tesla lá, né, mano, se a gente pegar o Tesla seria muito bom, mano, nossa senhora, mano, boa, mano, uma damage perk, ah, mano, vai mais, ah, mais outra potion, velho, não quero potion, mano, eu quero damage, mano, damage, por favor, eu quero damage ou perk, damage ou, galera, sério, eu tô muito triste, mano, eu tô muito triste, mano, não é possível, mano, vai, 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 damage, damage, ô, 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 ah, mano, olha isso, tem uma damage de um lado e a perk do outro e não veio nada, mano, não acredito, veio uma potion no meio, velho, muito triste isso, né, outra material, mano, não tô acreditando, galera, F demais, mano, olha dois, 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 oba, GG, mano, mais uma perk, galera, eu quero pegar essa perk aqui, ó, que é o totem, mano, essa totem aqui é muito, muito, muito boa, mano, eu quero pegar pelo menos uma totem que a totem eu ainda não tenho, material crate, acabou, aí, galera, acabou, acabou as nós, agora vamos abrir, As boas, né mano Acabou todas as caixas, né Vamos abrir primeiro a Basic Perk Vamos abrir a Basic Perk Que pode vir uma dessas três, vamos abrir Eu já tenho essas três, vamos ver o que vai vir O que pode vir, ó, vai vir uma Explosion Uma Blocksplosion, beleza Tá bom, 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 com 20% de ataque 5% de gema, 9% de head speed Beleza, agora vamos Abrir a Box Perk Que é essa daqui, né mano, eu quero pegar pelo menos Um desse Box Totten Não, mano, Box Amplifier Mano, eu não tenho nenhuma dessa Box Amplifier Aqui, mano, eu achei que ia sair o Box Totten Mano, por um breve momento Box Totten, ah, mano Não, mano, eu quero um Box Totten, por favor Agora, vai galera, agora Agora eu quero, mano, agora, vai, vocês Por favor, mano, por favor, por favor Todo mundo Ah, mano, eu não peguei, mano Eu não peguei, mano, F demais, mano Beleza, vamos agora para as damage De Perk, eu tenho duas, mano Eu tenho que pegar pelo menos um Tesla, mano Por favor Chat, se você confia, digita um aí Para a gente conseguir pegar o Tesla Coil, mano, por favor, mano Por favor, por favor, por favor Vai, 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 vai Vai um Tesla Um Tesla Damage Aura Damage Aura é boa Damage Aura é boa Damage Aura é muito boa Porque eu não tinha 6% de Drop Level 21% de Coins E 14% de Coins GG, mano, muito boa Vai, 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 Tesla Coil Tesla Coil Tesla Coil Tesla Coil Lightning, não Explosion, mano F demais, mano Ah, mas foi uma Explosion Boa, mano Boa, boa Conseguimos abrir aqui Bastante coisa, mano Material, mano Foi bom, foi bom Foi GG, mano Vamos ver se a gente Vai conseguir aqui, ó Eu vou tentar Deixa eu ver se eu Acho que eu vou colocar Como eu não estou manjando muito, mano Eu vou tirar essas duas Perks Eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar A Lightning e a Light Eu já estava com as duas Lightning, né Eu vou colocar as duas Não, eu vou tirar uma Lightning E vou com uma Damage Aura Aqui, ó Pra gente ver Como que funciona Essas duas Perks aqui Na guerra, mano Deixa eu entrar aqui na guerra Já está 2, 3, 4 Oxi Por que está subindo aqui, mano? Não tinha que estar baixando Ué Search Ah, ixi, mano Será que a gente vai conseguir ganhar, mano? Meu Deus do céu, mano Ixi, mano Será que a gente vai conseguir, mano? Vamos testar, velho Eu vou testar, mano Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar Essa War aí, mano Meu Deus do céu Faz muito tempo que eu não jogo Unboxing Simulator, galera Meu Deus do céu Bom, como eu não sei jogar, galera Ainda aqui, mano Eu estou meio nube aqui, tá, mano? Eu sou meio nubão aqui, mano Eita, tem um cara neutral? Como que tem um cara neutral aqui, mano? Como que o cara é neutro? Eita, como... Ah, tá, ele entrou para o have fun aqui Beleza, mano Vamos lá Eu não sei como que funciona A única coisa que eu sei, mano É que tem uns bugs aqui Que dá para fazer Que você fica abrindo os negócios Bem mais rápido, mano Bora Vamos ver se a gente consegue Pelo menos Ganhar essa quest aqui, mano Será que a gente vai conseguir? Tomara que a gente consiga, velho Dá para pular aqui? Nossa, seria legal Se fosse para pular Imagina, mano A gente começa aqui Já pulando aqui Já bugando tudo Meu Deus do céu, mano Bora 20 segundos para começar, mano E vai começar aí Vamos lá Bora, bora Bora, 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 bora Porrada, porrada, porrada Porrada, porrada, porrada Porrada nas caixas Porrada nas caixas Porrada nas caixas Porrada nas caixas Bora, bora Bora, 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 bora Tem que dar porrada Tem que dar porrada Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 porrada nas caixas mano Boa, já ó, já vamos pegar aqui ó mano Já vamos colocar um heart mano Mais um heart mano Bora Ixi mano Ano, como esse cara já tá mais rápido Ah, ele é da PH Mano, sorte que ele é da PH mano Bora, bora, bora Ixi, bora, bora Já vamos comprar ali o negócio mano Já vamos ali comprar Corre, corre, corre Estamos sem ponto aqui mano Já vamos aqui Boa, já compramos Corre, 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 corre Corre pra quebrar os negócios Bora Bora, 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 quebra as caixas, mano A gente tem que ganhar, mano A gente tem que ganhar, mano A gente tem que ganhar Meu Deus do céu, mano Esse jogo aqui é meio tenso, velho Ai, eu esqueci de ir pegando, mano Eu esqueci de ir pegando as quests, mano Nossa, mano F demais, galera Nossa, eu esqueci de ir pegando as quests ali, mano Olha isso Nossa, olha aqui A gente tá com a DM de aura Boa, boa Vai, vai Vai, 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 mano Nossa senhora Boa, 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 boa Meu Deus do céu, mano A próxima área é o quê? É um K já, mano Meu Deus, calma Eu tô apertando os botões tudo errado Meu Deus Nossa senhora, mano Nossa, mano Nossa senhora, mano Bora, 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 bora Bora, 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 bora Porrada, 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 porrada Meu Deus do céu, mano Esse negócio aqui, mano Eu ainda sou meio noob, mano Pode ver que eu ainda tô meio perdido aqui, mano Pra saber como que funciona Ó, um K pra ir pra próxima área, mano Eu já quero ir pra próxima área, velho Eu preciso ir pra próxima área Meu Deus Aí, vamos, vamos pra próxima área Pra próxima área Vai, vai Bui, bui Bora, bora, bora Dá porrada aqui nessas caixas tudo, mano Bora, bora, bora Bora, 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 bora Meu Deus do céu, mano Olha isso Nossa senhora, mano Nossa, aqui é muita porrada, mano Nossa, agora a gente tem que desequipar esses bagulhos aqui E equipar os mais fortes, mano Bora Nossa senhora Mais um ponto Vamos colocar um em walk speed Bora, 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 bora Nossa senhora Vou voltar ali pra comprar Acho que eu já consigo comprar a segunda Meu Deus, mano É muito tenso, galera Fazer war é muito tenso, mano Bora, já Aí, não Compra essa Boa, 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 boa Já compra essa aqui Já vamos colocar mais um hatch aqui, mano Acho que mais um hatch vai ajudar a gente Vamos abrir essas caixas aqui Já tá no caminho Já abre Nossa senhora, mano Vamos dar Nossa, dá dano aqui Dá dano, 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 dá dano Nossa, o cara colocou um tesla aqui, mano Nossa senhora Quem será que tá ganhando? A gente ou eles? Nossa senhora Boa, 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 boa Dá porrada, porrada, porrada Nossa, eu preciso encantar, velho Não, ainda não Meu Deus, mano É muito confuso fazer Mano, war, galera É muito confuso Olha isso, mano Eu tô fazendo muito rápido Meu Deus Vamos colocar um em damage Mais um em walk speed Deixa eu abrir aqui Bora, 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 bora O próximo é com 85k ali, mano Nossa, mano Aqui eu já liberei o encantamento, né, mano Ó, tá falando pra abrir Não Nossa senhora Vai, 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 vai Boa, boa, boa Ai, mano Dan em aura, velho GG, mano Mano, acho que a gente vai ganhar, galera. Eu não sei se a gente tá na frente ou não. Mano, é que eu sou meio fraco ainda, mano. Eu ainda não sei jogar direito fazendo as quests aqui, mano. Essas quests de war, mano. Mas eu acho que a gente tá na frente, mano. Ó, pega a teste. Tamo com 120 pontos. Eles tão com... Não, eles tão com 120 e a gente tá com 150, mano. Eu não sei se isso conta em alguma coisa. Mas a gente tá... Bora, 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 bora. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Boa, GG, mano. Vou colocar mais um hatch aqui. Agora, deixa eu tirar todos aqui, mano. Peraí. Deixa eu tirar todos esses hatch e colocar todos os forts. Aí, boa. Agora pega os aqui. Bora. Bora, 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 bora. Agora eu já consigo abrir aqui, ó. Próxima área. GG, mano. GG. Ai. Boa, boa, boa. Compre a próxima área. Nossa Senhora. Galera do céu, mano. Olha isso, como a gente tá indo muito rápido agora, mano. Nossa Senhora. Será que a gente vai ganhar? Eu acho que a gente vai conseguir ganhar, mano. Nossa, tamo com 240 pontos, mano. Nossa, mano. Olha isso. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Rápido. Mano, tá bugado o meu... Nossa, tá dando lag, velho. Tá dando lag. Vamos pegar uns pets aqui, mano. Vamos pegar uns pets aqui, já. Pega um pet aqui. Já vamos... Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Vamos ter que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Já equipa o pet. Já... Não, eu peguei um pet a mais, mano. Nossa, vacilei. Não, mas dá pra colocar três pets. Não tem problema. Vai. Mais um pet. Mais um pet. Boa, boa, boa. Vamos voltar. E já vamos comprar aqui, ó. Outra espada aqui, ó, mano. Já vamos... Não, calma aí. Vai pro lado. Aí. Mais uma, mais uma. Boa. Já comprei essa de 76k. E já volta pra área 3, mano. Agora sim, mano. Ó, agora sim, mano. Bora, bora, bora. Bate, 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 bate. Farma, farma. Farma, farma. Nossa Senhora, mano. Mano, a gente tem que ir muito rápido, velho. Olha isso, mano. Nossa, mano. Tem que ficar bugando, velho. Tem que ficar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Olha isso. Nossa Senhora, mano. Rápido, rápido, rápido. Mano, eu acho... Ixi, os caras passaram a gente, hein, galera. Os caras passaram a gente, mano. Nossa Senhora. Os caras passaram a gente, mano. Eles estão com 270... Ixi, acho que a gente vai perder, galera. Eu falei que a gente ia perder, mano. É F demais, mano. Eu falei que a gente ia acabar perdendo esses pans, mano. Abre, 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 abre caixa. Abre caixa. Nossa, eu acho que eu tenho que tirar... Mano, peraí. Nossa, aqui, ó. Eu tenho que tirar isso aqui e equipar os mais fortes, mano. Boa. Pega o negócio da aura. Boa, 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 boa. Porrada, porrada, porrada. Boa, GG, GG. Nossa Senhora. Quanto que é pra ir pra próxima área? Dois milhões, mano. Nossa, eu acho que eu vou ter que comprar uma outra espada lá, mano. Pior que eu não sei quanto que é a próxima espada, mano. Nossa Senhora, olha isso, mano. Tô indo muito rápido, velho. Tô indo mais rápido que eu posso, velho. Nossa Senhora. Quanto será que é a próxima... Nossa, mano. Dois milhões? Deixa eu ver. Será que... Quanto que é a próxima espada? Será que a gente já consegue comprar a próxima espada? Já consegue comprar a próxima, mano. Vamos comprar, mano. Trezentos e três... Nossa Senhora. Bora, 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 bora. Volta, 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 volta. Agora a gente vai colocar, mano. Vamos colocar mais hatch aqui, ó. Vamos colocar set hatch. Nossa, agora eu acho que... Pera aí, a gente não equipou os pets, não. Estão equipados, beleza. Nossa, mano. Olha os caras, mano. Os caras estão... Bora, 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 bora. Rápido, rápido, rápido. Mano, abre, abre, abre. Nossa, a gente tem que ir muito rápido agora, mano. Nossa, agora a gente tá ficando bom, mano. Só que eu acho que eles ainda estão na nossa frente, mano. Pega um negócio aqui. Nossa, mano. Vai, eu tenho que ir pra próxima área rápido, mano. Eu tô demorando muito pra ir nessa próxima área, velho. Nossa, eu acho que a gente ia perder, galera. Tô achando que a gente ia perder, mano. Eu tô achando que a gente ia perder, velho. Não, mano. Nossa senhora, velho. Calma aí. Deixa eu fazer aqui. Aí. Aí. Eu não sei se eu fiz, se eu te vi encantar agora, mano. Nossa senhora, mano. Eu não sei se era agora a hora de encantar, velho. Mas, mano, eu encantei, galera. Meu Deus do céu, mano. Pronto, posso ir pra próxima área. Aí. Vai, 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 vai. Abre a próxima área. Boa. Já abre aqui. Boa, GG, mano. Nossa, mano. Agora, mano. Nossa. Mano, agora a gente tem que... Nossa senhora. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Meu Deus do céu, mano. Que dificuldade, velho, de abrir essas caixas. Opa, mais um ponto. Já coloca mais um em damage. Eu não sei, tá, galera? Eu tô indo aqui, mano, aleatoriamente. Pra ver se eu consigo ganhar, mano. Tá muito... Nossa, eu acho que a gente ia perder, galera. Tô achando que a gente ia perder, mano. Nossa, mano. Eles tão com mais pontos. Eu não sei como que... Se é os pontos que definem quem que vai ganhar. Ou quem é que zera as quests primeiro. Às vezes é quem zera as quests primeiro, né, mano? Mas os caras tão indo muito bem, mano. Os caras tão indo muito bem, mano. Ó, vamos tirar todos esses negócios aqui. Vamos colocar todos mais fortes agora. Nossa, mano. Rápido. Mano, eu tô com 4 milhões, 5 milhões. Quanto que é essa próxima coisa aqui, mano? 12 milhões, mano. Ixi, será que compensa segurar? Não. Ih, perdemos. Perdemos. Perdemos, galera. Falei que a gente ia perder. É bem demais, mano. Ah, mano. É que eu não sei, galera, ainda jogar. Eu tô aprendendo a fazer. Mas a gente perdeu. Mas tá bom também, mano. Tá bom, tá bom. Foi bom, foi bom. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Mostrando, voltando pro Unbox Simulator. Se vocês têm dicas, deixem aí nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, já deixou seu like. Aqui do lado tá me sendo mais dois. De Roblox, galera, fica aí se inscrevendo também, galera. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo. Tchau. Falou.